Pessoal, um privilégio grande estar aqui com o cantor Pedro Maciel do violão, servo de Deus, um privilégio muito grande receber o teu carinho, que Deus te abençoe, obrigado por orar por nós. Manda um alô para o pastor Jeová Santos de São Paulo, artista clássico, comendador de São Paulo, de Sorocaba. Pastor Jeová Santos, eu sou o pastor Urias, amigo do pastor Pedrinho, do cantor Pedrinho, Deus te abençoe, um grande abraço desde Camboriú, ore por nós, nós estamos fazendo a obra missionária no Haiti e ele é um grande amigo nosso. Obrigado!